Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez não é nenhuma série nem nada, vou apenas trazer uma gameplay pra vocês. Então vamos jogar aqui alguma coisa galera, vamos ver, eu vou jogar um Free Foral cara. Só que eu não sei com que classe que eu vou jogar, eu vou jogar Descaragar velho. Vou jogar assim mesmo com essa classe aqui, deixa eu só mudar meus Strix. Vou botar o Caçador Assassino e a Sentinela. Então bora lá galera, vou dar um cortezinho aqui, vou procurar partidinha. Quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa Express, Contra Todos. Não é um mapa que eu goste muito pra Contra Todos, mas vamos lá ver o que a gente consegue arrumar e eu não vou jogar com aquela classe Descaragar velho. Já que é Contra Todos eu vou jogar Free Foral mesmo. Free Foral mesmo, vou jogar de MSMC cara. Já vi aquele vagabundo aqui mano. Beleza, matei o primeiro. O cara tá camperandinho lá, eu nem vou meter minha carinha lá porque já passou outra arrombada aqui como eu tô de SMG. Eu não vou conseguir matar ele velho. Ó o cara parado aqui. Aí fica fácil hein Joe. Vamo lá cara, tô perto do meu streak. Um kill, é o AV. Olha que cara largado, puta merda hein mano. Peguei essa arma aqui sem apertar nada, eu apertei pra recarregar e pegou a arma. Agora recarrega. Aí garoto. Meu Deus, tá muito largado cara. O Black Cop 2 ultimamente tá muito largado. E galera, pra não falar assim, ah não tem nada pra falar no vídeo e tal. Eu quero saber velho, se vocês tem jogado cara COD mano. Porque, eu vou falar bem a realidade pra vocês cara, ultimamente eu não tenho jogado muito COD não cara. Ai granada. Eu não tenho jogado velho. Principalmente Black Ops 3 galera, depois que eu matei esse arrombado aqui. Depois que eu peguei o prestígio Master, cara, eu não tenho mais tanta vontade assim de jogar COD cara. Eu tô muito ansioso. Olha que lag velho. Meu Deus cara. Caralho, que lag escroto mano. Ai filha da puta. Ah mano. Eu nasci ali, o cara ali me matando já velho. Deixa eu botar a sentinela aqui mesmo. Esse mapa aqui no Free Foral não tem onde colocar a sentinela cara. Qualquer lugar que tu colocar, ela não mata muito. Mas aqui é um dos melhorzinhos pra botar no contra todos. Tô perdendo a partida velho. Sacanagem velho. Tem um cara aqui. Olha, olha. Ah, depois quando o cara reclama do Lego, ele fala que o cara é chorão né velho. Olha isso. Olha mano. Tá de sacanagem com a minha cara velho. Quem que tá ganhando? Ai. Foi a Balsy Bet. Ah, tá de sacanagem. Tá fuê daí meu parça de jogar uma partida de contra todos aqui cara. Tá tudo largado essa porra. Ai não tirei o streak do cara. Que beleza velho. Salvei pro cara ali que mandou mensagem. É Biel? Acho que é. Salvei meu parceiro. Morre caralho. Filha da puta lagado. O que que veio pra nós aqui na Carpacked velho? Vamos roubar um Carpacked aqui velho. Ah, deixa eu sair. Não vou pegar. Vou esperar o otário vir aqui pegar o Carpacked dele. Morre cara. Meu Deus, eu não matei o cara velho. Pra você que tinha matado. Agora matei. Boa garoto. Vamos dar uma esperadinha aqui de leve. Ver se aquele cara vai vir pegar o Carpacked dele. Ele veio. Já morreu. Eu não sei se é aquele cara ali, mas tem mais um vindo aqui galera. Ele tá vindo aqui velho. Cadê o cara moleque? Tá vindo aqui ó. Vamos lá. Eu tô ficando sem bala. Tem um que tá vindo aqui. Meu Deus, eu tô sem bala. Matei. Boa. Eu não quero morrer velho. Não quero morrer velho. Eu quero pegar outra sentinela pra ganhar essa partida cara. Caracoles velho. Ah, já peguei outra sentinela. Beleza. Agora a gente vai colocar ela desse lado do mapa. Tem um cara que passou aqui em cima que eu vi hein. Ah, mataram. Essa arma sem estoque é um lixo né cara. Namorales velho. Morre. Ah, agora minha mira foi muito ruim. Por causa que eu tava sem estoque na arma velho. A gente vai ganhar. Tem mais um carinha aqui. Beleza, matei. Comenta aí galera. Se vocês estão jogando COD cara. Se vocês estão ansiosos pro COD novo. COD 4 com certeza velho. Quem é jogador antigo de COD man. Deve tá esperando muito desse COD. Ah, de longe não tem como com a minha SMC. E eu tô trazendo gameplay de minha SMC cara. Eu não trago gameplay de SMG no canal. Porque eu não gosto cara. Eu acho essa aqui cara. Uma das melhores armas do jogo velho. Mas com conexão ruim cara. Ela não mata velho. Tu tem que dar muito tiro pra matar cara. Essa sala aqui não tá tão ruim assim. E esses caras também não são tão bons velho. Mas velho. Com conexão ruim não tem como jogar de SMG. Porque ela tem um dano muito baixo velho. Ah, morri. Vocês podem ver que eu tô 3 barras. Eu vou matar o cara do trickshot de passaralho velho. Ah, mas eu tenho que pegar um lugar bom aqui né moleque. Deixa eu ver se eu consigo pegar um arrombado aqui ó. Ah, minha sentinela matou. Bom galera. Então foi essa gameplay aí. Jogando o FIFORAL. Quero saber se vocês estão jogando o COD mesmo. E queria trazer uma gameplay pra vocês. Inclusive vai ter novidades nessa semana aí no canal provavelmente. Cara. Então fiquem ligados aí. Outra coisa que eu me esqueci de perguntar galera. Vamos jogar mais uma partida então. E eu já falo essa outra coisa pra vocês. Vou dar um corte. Quando eu tiver começando outra partida eu volto. Aguardem aí. Aí galera. Voltamos aqui no mapa standoff. Segunda partidinha aí de contra todos. Vamos ver o que a gente consegue arrumar. Dessa vez eu não vou jogar BMSMC. Vou jogar o Descaragar ou o DIN. Vamos ver. Vamos ver cara. Classe DIN. Vou jogar qual é a classe do cara H que eu tinha montado antes então. E é Biel o nome do cara que tá com nós aqui mano. Salve aí. E o cara vai nascer aqui. Será que ele vem? Para cá. Não veio para cá meu parceiro. Cadê você cara? Tá lá ó. Beleza. Morre cara. Beleza. Foi dois pro saco. Tem um nas costas. Não. Olha. Ai cara que jogo lagado. Puta que pariu mano. Tá tenso de jogar Black Ops 2 cara. Mas eu me divirto tendo jogado Black Ops 2 mesmo lagado. Ah e o outro assunto que eu tinha pra falar pra vocês galera. Eu postei uma gameplay da campanha do COD 4 no canal velho. Mas eu não sei se vocês ou não quiseram assistir a gameplay da COD 4. Ou se o YouTube não enviou. Morri mais uma vez filha da mãe. Se o YouTube não enviou cara o vídeo de COD 4 pra vocês velho. Eu quero saber se vocês querem que eu traga a campanha do COD 4 cara. Porque eu tava muito afim de trazer tá ligado. Eu joguei lá. Gostei pra caramba. Queria trazer. Mas daí teve 400 views só cara. Então. Não vale a pena tá ligado. Eu trazer se não vai ter. Se vocês não vão querer assistir. Entendeu. Então comenta aí embaixo. Ou se vocês não quiseram mesmo assistir velho. Se tu não quis assistir pode comentar. Eu não quis assistir a campanha do COD. Então aí eu não trago mais. Ou se bugou e não foi na box de vocês. Vocês comentam. Que daí eu posso tentar trazer um episódio 2. Aí eu ver. Filha da mãe. Se o feedback como é que vai tá. Só que tá muito lagado essa sala aqui. Que puta que pariu. Aí vocês comentam como é que vai tá a partida mano. Como é que vai tá a partida. Se vocês querem que eu traga a campanha do COD 4. Se vocês gostar. Eu. Ah. Tá de sacanagem. Cara. Olha isso mano. Meu Deus. Cara. Que lag do caramba esse jogo velho. Vambora velho. Sem se estressar. Eu tô 8 barra 4. Eu não tô tão ruim assim. Eu só não tô pegando meu streak velho. Eu quero pegar o AV cara. Cadê os caras pegando o AV velho. Então comenta aí embaixo galera. Se vocês querem a campanha. Se vocês receberam o vídeo. E não quiseram assistir. Pode falar a verdade. Eu puti um mestre. Pra me saber. Se vocês querem ou não. A campanha do COD 4. Que eu vou falar bem a real pra vocês. Eu tava gostando muito. De jogar a campanha. Só que. Se vocês não quiserem né. Vou fazer o que né. Não vou trazer. Foda-se. E é isso aí meu parceiro. Vamos ver se a gente consegue pegar uma arrombada aqui ó. E falta um kill pro meu AV cara. Se eu morrer agora. Eu vou ficar puto velho. Vem cá o viado. Isso aí velho. Morre aí pro tio mestre. Porque o bagulho aqui é louco. E esse cara de sniper vai me matar. Não me matou. E tem um cara vindo aqui velho. Vamos entrar no pre-fire. Porque quando o cara. Quando tem lag. A gente entra no pre-fire. E morre. A gente entra no pre-fire e morre. É isso aí velho. Ai cara. Mas é tempo que eu não trazer um vídeo assim só. Sei lá. Tá ligado. Jogando assim. Eu acho que fica da hora velho. Fazer um vídeo assim. Estou jogando sem compromisso nenhum. Porque eu acho que fica mais fluida a gameplay. Tá ligado. Minha sentinela tá trabalhando galera. Pra quem não sabe. Que ela é um ótimo lugar pra colocar a sentinela. A menos se esse arrombado detonar minha sentinela. Esse viado. Já destruíram minha sentinela velho. Ai tu vem pulando assim ó. Não tem ninguém aqui. Opa. Tô aqui no lugar da... Ah. Ai cara. Ficou louco esse jogo. Olha. Na tela do cara. O cara apareceu. Eu atirei. Certo? Na tela dele eu tava parado. Mirando pro lado mano. Eita. Jogo bom. Caramba. O cara passou aqui correndo. Tem um cara nas minhas costas. Viado. Ah. Tem cara de tudo que é lado mano. Normalmente eu pego o host do COD aqui. Mas. Hoje eu não dei sorte. Pegar o host. Corre aí. Cara. Esse cara aí é o cara mais lagado que tem mano. Ele tá me vendo muito antes. Deixa eu ver se ele tá 4 bar. Cadê? Ele tá 4 bar. Ele entrou agora. Cadê esse arrombado mano? Olha. Vocês tão vendo que os caras tão travando velho? Vocês tão vendo os caras... Até eu tô travando essa porra. Vamo lá velho. Vamo terminar essa partida aqui. Só pra... Pra gente nos sair bem. Vamo ver se vai nascer aqui. Nasceu. Não tem cara. Respaldo o free foral aqui. Depois que tu aprender a jogar cara. Tu não perde mais free foral. A não ser que o cara saiba jogar muito bem com o foral e... Eu posso até perder de vez em quando velho. Mas... É uma ou duas partidas sim. Na sorte que o cara ganha velho. Vamo nascer aqui atrás. Não nasceu. Vamo lá velho. Tá acabando. Então agora sim galera. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem. Dessa nossa trocação de ideias aqui. Agora eu morri porque ele foi bom mesmo. Deu um jumpshot ali. Minha mira foi toda errada. Agora eu rateei mesmo. E o cara tá lá. O cara tá lá. O cara tá aqui. Onde é que tá o cara? Ele vai aparecer aqui eu acho. Será que ele vai aparecer aqui? Não apareceu aqui. Então ele vai aparecer aqui velho. Será que ele veio pra cá? Vamo ver se eu vou arrombar. Ah tá. Tem sim. Eu sabia que tinha o cara ali velho. 27 barra 11 velho. Vamo tentar bater galera. 400 likes nesse vídeo cara. Vocês tem gostado de vídeo Black Ops 2. Então eu tenho priorizado trazer BO2 no canal aqui. Pra trazer o que vocês mais gostam né cara. Foi o que fez o meu canal crescer. Foi Black Ops 2. Black Ops 3 ajudou muito. Mas Black Ops 2 sempre estará no meu coração né cara. Por que que não nasceu o cara aqui pra me pegar final kill? Sai daí. Ah! Minha sentinela matou velho. Ia matar o arrombado de estrelas na minha sentinela aí. Então é isso aí galera. Agora sim. Vou me despedindo por aqui. 400 likes nesse vídeo aqui. Eu vou ficar muito feliz. É isso aí. Valeu. Olha eu pulando lá. Falou. Fala. 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 Fala.